Nasceu em 1960 na Pova de Varzim, o ciclista que depois de várias conquistas ainda é relembrado como um dos rostos que triunfou na volta a Portugal. Com a sorte que dá muito trabalho, tem o prazer de viver até hoje com a modalidade que o viu crescer e para a qual continua a contribuir. Para falar das suas experiências passadas e recentes, Manuel Zeferino está no Jogo de Palavras. Manuel Zeferino, um dos grandes nomes do ciclismo em Portugal, está no Jogo de Palavras. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, que eu agradeço. Obrigada, Manuel. Vamos começar assim um bocadinho pelo início, até para o dar a conhecer e o sítio onde nasceu. Nasceu em 1960, correto? É verdade. Na Pova de Varzim. Na Pova de Varzim, na Freguesia de Navais. Os meus pais eram agricultores, trabalhavam nos pequenos campos. Normal na época, não é? Nos pequenos campos. Eu fui crescendo, fui feito até ao sexto ano de escola, depois fui trabalhar, fui para as obras, digamos, trabalhar. Quando tinha 12 anos, fui logo fregar a mola, como costumávamos dizer. Mas não é nada atípico para essa época. Nada, nada. Naquela altura tinha que ser mesmo. E ter estudado até ao sexto ano já foi uma certa vitória, porque na altura muitos ficavam pela terceira classe. Ficavam pela terceira, quarta classe. Foi feito ao sexto ano. Entretanto, aos 15 anos comecei a ganhar o gosto pela bicicleta, que era, digamos, era o único andar de bicicleta. Andávamos todas de bicicleta, porque íamos para a escola, eu para a escola, neste caso já andámos para o trabalho. Iamos de bicicleta, mas entretanto um dia passou lá uma equipa de ciclismo de região, de Vila de Conde. Ah, portanto, já andava de bicicleta, para se deslocar, digamos assim, antes mesmo de começar no clube. Sim, sim, tínhamos bicicletas pasteleiras, aquelas que íamos para o trabalho. E um dia apareceram lá uns, passou uma equipa de ciclismo em navais, onde eu vivo ainda, atualmente hoje. E com os miúdos, a minha idade, a treinar, eu meti-me com eles, com uma bicicleta normal. E entretanto, o responsável da equipa veio ao meu lado e disse, bah, acelera mais um bocadinho e tal, tu e tal. E eles juntaram todos equipadinhos, a rigor, calçãozinho, camisola e tal. E eu ia de calças, de calças e de camisa, ou t-shirt, não sei o que lá na altura. Comecei a acelerar, entretanto, fiquei sozinho na frente. Os outros não conseguiram acompanhar o meu ritmo. E entretanto, ele parou o carro à frente e disse, não queres vir correr para a equipa e tal. Eu disse, eu gostava, mas meu pai não me deixa. Ele disse, eu falo com o teu pai. Porque se calhar havia aquele medo de depois deixar, de dar tanta importância ao trabalho e começar a olhar muito para o desporto. Porque era realmente necessário trabalhar. Era necessário trabalhar, entretanto. E não havia história de ciclismo na pova. Não havia ninguém a praticar ciclismo. Pois, era tudo muito novo. Não havia ninguém a praticar ciclismo. Embora o ciclismo, na altura, já fosse a modalidade, depois do futebol, era a segunda modalidade mais acarinhada dos portugueses. Juguinho Agostinho, Fernando Mendes, outras lendas do ciclismo nacional e mundial. Entretanto, o senhor vem à minha casa, fala com o meu pai. E o meu pai disse, ah, não, não, põe-se fora da porta e tal, aqui nada e tal. E eu lá consegui. Quer dizer, é que ele foi visto como um mau convite ainda por cima, não é? É verdade. Convidou o mesmo a sair. Convidou a sair. Entretanto, eu fui dando a volta ao meu pai e tal. E o meu pai disse, olha, os teus amigos têm todos uma motorizada. Eu prefiro dar-te uma motorizada do que dar uma bicicleta. Eu disse, eu pensei, bom, se eu não dou nada, adeus motorizada, não é? Depois a bicicleta, disse, não, 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 não vou arriscar, quero-me a bicicleta. O meu pai lá fez um esforço muito grande na altura, que uma bicicleta de competição já era muito cara. Lembra-se do nome dessa equipa, deste senhor que foi até a sua casa para o convidar? Ou não havia assim ainda propriamente um clube formado? Havia um clube formado, ele tinha a equipa do Geão, que era uma equipa... Ah, a equipa do Geão? Do Geão. Ele só porque queres ir referir-nos aqui o nome. Era uma equipa do Geão, de Vila de Conde, que tinha atletas federados. Entretanto, havia... O seu pai lá lhe deu a sua bicicleta? O meu pai, a bicicleta, eu encaixei na equipa. E trabalhar ao mesmo tempo? Trabalhava ao mesmo tempo com o meu pai no campo, sim. Entretanto, comecei a ganhar umas provas, logo no primeiro ano. No segundo ano, fomos campeões nacionais por equipas, contrarrelojes por equipas. No ano seguinte, o terceiro ano de minha formação no Geão, tive um acidente numa corrida no Porto, parti um braço e tal. Ah, que demora sempre. Mas voltei a correr, isto foi em abril, voltei a correr nos meses de setembro, outubro. Isto assim nos seus 16, 17 anos, talvez? 17 já. Entretanto, veio um dia aparecer um responsável da equipa do futebol do Porto na minha casa, falar com o meu pai, queríamos que o seu filho viesse para o Porto e tal, correr para o Porto. Então é assim que chega ao Porto, porque também passa pelo Sporting e Boa Vista e eu gostava de falar disso. Mas então, primeiro é o Porto, ok. Então, pronto, eu logo, como é que é possível para o Porto já, eu quase nunca tinha saído da Póvoa, não é? Exatamente. Quase nunca tinha saído da Póvoa. Então até lhe proponho fazermos uma pausa desta parte da conversa, antes de chegarmos a esse espanto de ir para o Futebol Clube do Porto. Porque uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer, porque acho que é sempre interessante darmos aqui esta imagem cultural, também ao longo destas conversas pela voz de quem vive num mesmo sítio há muitos anos, pelos seus olhos, como descreve a Póvoa de Varzim dos anos 60 e 70? Uma vez que até lhe causou tanto espanto de repente poder ir para o Porto, não é? E o Tarna tenta fazer este paralelo. A Póvoa evoluiu muito, em termos de cidade, evoluiu muitíssimo. Já era um dos destinos de praia aqui da Zona Norte? Já era um destino de praia, evidente que sim. Eu lembro-me do Diana Bar, que era uma cobertura em Tessi, em Lona. Depois houve uns grandes arranjos na Póvoa, nos anos 90, 80 e tal, 90, houve uns grandes arranjos na Póvoa, no meio da Mata Marginal, com a criação do Parque da Cidade posteriormente. A Póvoa é uma cidade bonita, uma cidade incrível e que tem evoluído muito. Mas em termos de tradições, naquilo que é a educação, nos valores que se transmite entre famílias e amigos, era um meio muito fechado? O Porto era visto realmente como uma cidade maior? Porque hoje em dia, Póvoa e Porto, não é? Nada nos espanta, é tudo quase a mesma coisa. Mas era assim tão diferente? Para vocês o Porto era realmente outra realidade? Não, eu ia ao Porto só fazer provas de ciclismo e voltava para casa. Eu ia só competir e voltava para casa. Não se ia frequentemente ao Porto? Não, eu nunca tinha ido ao Porto. Não, eu nunca tinha ido ao Porto. É verdade que sim, não me envergonha dizer isto, porque a realidade é esta, nós éramos uma família com muito poucas possibilidades de vida. Mas com a sua, com certeza, mais notada na Póvoa nessa altura. Muito poucas possibilidades de vida e então tínhamos de trabalhar, uns pais tragam no campo, meu pai foi imigrante e pronto, e vivíamos muito apertados, é verdade que sim. Então, houve esta possibilidade então de ir para o Futebol Clube do Porto, que veio dar uma lufasa, dar fresco à família e pronto, e lá fui eu para o Porto. E o que é que significava poder começar a treinar num clube como o Porto? Por exemplo, havia algum benefício financeiro ou tinha mais que ver com a experiência que ia adquirir? Não, eu já tinha um ordenado de profissional logo no primeiro ano. Sim, sim. Sim, eu já ganhei, o primeiro ano não ganhava tanto assim, mas no segundo ano já ganhei muito bem, e o segundo ano ganhei a volta a Portugal. O segundo ano que eu competi para o Futebol Clube do Porto, ganhei a volta a Portugal, fiz 20 anos durante a volta a Portugal, com 20 anos. foi o mais jovem vencedor de sempre de uma volta a Portugal. É verdade, é. E um dos nomes que até hoje se fala mais, é um desoferido pela vitória à volta a Portugal. Então, deu-nos uma, digamos, uma visibilidade incrível e fez com que ano após ano eu fosse sempre, tivesse uma vida altamente profissional e pronto. Já era difícil em Portugal. E desde há 47, 48 anos que a minha vida é ciclismo só. Que sorte, não é? É, é sorte. O ciclismo deu-me muita coisa, mas também me tirou muita coisa. Eu tinha um irmão que era profissional comigo no Futebol Clube do Porto, passou o profissional no ano posterior a ganhar a volta a Portugal e morreu num acidente comigo, numa prova de ciclismo, na volta ao Garve. Ficou ali estendido na estrada e morreu. O ciclismo, eu costumo dizer, deu muita coisa, mas tirou muita coisa também. Já me está a responder a uma grande curiosidade que eu tinha e que ia deixá-la até um pouquinho mais para a frente na nossa conversa, num momento mais de reflexões. E eu lhe perguntar exatamente, quando faz essa perspectiva, e ainda por cima teve, também porque trabalhou, claro, mas a sorte trabalha-se, teve a grande sorte de poder viver sempre a partir do desporto, são tantos anos, e eu lhe perguntar qual teria sido o seu momento mais alto na sua carreira e o mais baixo. O mais baixo, acho que acabou de me responder, como é lógico, nem vamos... Mas o mais alto, evidentemente, foi ter ganho a volta a Portugal com 20 anos. Claro, até porque eu disse, Manoel Zofrink, claro, ganhou a volta a Portugal. E depois, como depois de ter andado a minha carreira de ciclista, enverdei pela carreira de treinador e ganhei 4 voltas a Portugal como treinador também. Então foram momentos muito bons, há outras coisas menos boas pelo meio, mas sinto-me, nunca me arrependi nada daquilo que fiz, e sinto-me uma pessoa organizada. Neste momento, tenho uma empresa de organização de eventos esportivos, há 10 anos. No domingo passado, organizei o Jerez Grão Fundo, e foi a décima edição do Jerez Grão Fundo, organizou outros eventos, como o Douro Grão Fundo, o Bragança Grão Fundo, o Monção e Melgaço Grão Fundo, o Viana Grão Fundo, o Eurobeca em Elvas, Veda Jorge, que é um maior também, organiza eventos no Arte Sul. Não, é verdade, o Farid mantém-se ativamente, como diretor desportivo, sobre organizar grandes provas, e isso é também a sua forma quase de contribuir com tudo aquilo que o ciclismo lhe proporcionou enquanto atleta? Continuar, é uma forma também para que a modalidade continue viva, digamos? Eu acho que nós organizadores de eventos, não sou só eu, há mais organizadores de eventos, e nós continuamos a contribuir muito para a prática do ciclismo em Portugal, e muito para a qualidade de vida dos portugueses e das portuguesas, porque estes eventos são eventos de ciclismo para todos, são eventos abertos a toda a gente, a partir dos 16 anos qualquer pessoa pode participar nestes eventos, não são eventos para federados, não são eventos para federados, são para federados, alguns, mas a maioria são não federados, são pessoas que têm uma bicicleta em casa, e dizem, pensam, este ano vou correr o Douro Grão Fundo, inscrevem-se e vão participar, ontem uma prova com toda, ontem um evento com todas as condições de segurança, ser médicas, médica, é uma prova super organizada com tudo aquilo que o atleta necessita para fazer aquela prova, e com o máximo de condições de segurança. E já que falamos nessa parte da segurança, e depois dessa história tão triste que nos narrou, como sendo um dos momentos mais baixos na sua carreira enquanto atleta, no que diz respeito à segurança, dentro destas grandes competições no ciclismo, notam uma evolução? Muito, não, muito, muito, muito grande, muito grande, hoje em dia a segurança é o principal, digamos, o principal fator. Havia falhas de segurança mesmo, aos anos atrás então? Era muito, era muito, muito, muito pouco. Não, porque no automobilismo fala-se bastante disso também, no ciclismo nunca tinha pensado tanto. Nós, hoje, nas provas profissionais, na volta a Portugal, naqueles grandes prémios que se organizam, o grande prémio do Minho, o grande prémio do Douro Internacional, a volta ao Alentejo, são provas que são estudadas, estudadas ao quilómetro e ao metro, quase pela Guarda Nacional Republicana, pela PSP e tudo mais, para que haja a máxima de segurança. E isso reflete-se também nas provas que nós organizamos, nestes eventos de ciclismo para todos, também há essa preocupação. A escolha dos percursos é fundamental então? A escolha dos percursos é feita por mim. E depois eu desloco-me dentro do carro da GNR, do capitão, ou outra pessoa que venha, outra graduada que venha a fazer a segurança, eu venho a tomar conta da segurança da prova, e eu meto-me dentro do carro dele e vou ver, vamos fazer o reconhecimento ao percurso. Esse aqui, cuidado aqui, cuidado a colar, aqui temos que cortar o trânsito aqui, cortar a colar, este aqui. Olha, e diga-me uma coisa, como é que faz a descoberta dos percursos? É em cima de uma bicicleta ainda, hoje em dia? Testa o percurso? Normalmente não vou, porque os percursos são muito duros. Eu pergunto porque ainda pouco essas câmeras não se ligarem, diz que ainda consegue fazer 100 quilómetros, mas faço 100 quilómetros ou mais, faço, claro, sim, sim. Mas os percursos são muito exigentes, os dos grão-fundos são percursos duros de montanha. O grão-fundo caracteriza-se por uma prova longa, grão-fundo, uma prova de fundo muito longa. Nós temos três distâncias dentro do grão-fundo, que chamamos-lhe o mini-fundo, o médio-fundo e o grão-fundo. O grão-fundo tem a volta de 140 a 150 quilómetros, com uma montanha, ou bastante montanha. O médio-fundo tem alguns desafios, não é? O médio-fundo tem um percurso à volta de 100 quilómetros com média montanha. E o mini-fundo, a uma distância entre 60 a 70 quilómetros com muito pouca montanha, para aquelas pessoas que vão pela primeira vez... Para iniciar, parece-me que não estava a pensar. Para iniciar-se. Agora não, já o fiz... Mas já fiz o percurso, os percurso sobre conhecimento, muitas vezes a bicicleta, relativamente, também devido a muito trabalho que tenho também, geralmente eu socorro-me de atletas locais, falámos, porque eu conheço praticamente as estradas todas, ou quase todas, e peço-vos, vai ver o percurso por ali, por lá, vemos os quilómetros que dá, vemos o acumulado que dá em termos de dureza. Então, pronto, e depois a partir do dia vou de carro, vou de carro, vou ver o percurso, ok, serve, está bom, não está, vamos ter esta subida, vamos colocar mais uma subida, e pronto, e então desenho assim o percurso, de forma que seja acessível a todos. Exatamente, incluir. Inclusão é a palavra. Falando agora menos do presente, e passando um bocadinho ao seu passado recente, já percebi que foi a partir do momento em que entra no futebol com o do Porto, que pôde começar a olhar para o ciclismo como uma profissão, também, não é? Não tanto só algo que lhe dava prazer. Foi. O Boa Vista e o Sporting, qual dos clubes chega primeiro e como? O Sporting chega primeiro. O Sporting chega primeiro. O Sporting, que é tão conhecido pela aposta nas modalidades esportivas. O público importante em Portugal, nesse sentido. Nós corríamos, eu e outros colegas, um ano que fomos convidados pela equipa Marco Gines, uma equipa de Gines, na altura, da Trofa, que nos acediou a mudarmos, a deixar o Fóculo do Porto e ir para a Marco Gines. Na altura, pronto, pagávamos muito bem a nós, e eu, o Marco Chagas, o Eduardo Corrêa e o Zé Maro, que já faleceu, os quatro, saímos do Fóculo do Porto e fomos para a Marco Gines. E pronto, fizemos uma equipa, a Marco Gines fez uma equipa, onde ganhamos a volta a Portugal nesse ano com o Marco Chagas. E no ano seguinte, então, veio o Sporting. Veio o Sporting. O Sporting... Também por convite? Veio, chegou, chegou, foi na altura que o Joaquim Agostinho regressou de França para correr em Portugal. O Joaquim Agostinho esteve sempre ligado ao Sporting. E o Sporting convidou-me a mim e outros corredores a fazerem parte do projeto, e com o Agostinho como líder. E, por exemplo, na altura, a equipa de ciclismo da Coelima já impunha muito respeito? Muito, muito. Não é? A equipa de ciclismo da Coelima impunha muito respeito uns anos antes. Porque é dos primórdios em Portugal, sem dúvida, a organizar-se. A Coelima dá muita importância. A Coelima era uma grande equipa, com o José Martins, o Manoel Martins. Depois, posteriormente, veio o Alexandre Ruas, o Alfredo Gouveia. Tinha... Mas a Coelima teve o seu ponto alto, anos 70... Pois, e nós no frio era novo. Eu tinha 10 anos, eu lembro perfeitamente, porque a única forma de nós acompanharmos a voltar a Portugal era dia rádio. Claro. Lávamos com o rádio às costas, no bolso, para ouvirmos... Mas era tão giro, podia recriar as suas imagens. Imaginava-se mais, não é? Porque hoje em dia com a televisão vemos tudo. Claro, claro. Então, pronto, a Coelima depois voltou a estar com boa qualidade no Pelotão Nacional, com corredores como o Alexandre Ruas, o Alfredo Gouveia, o Manoel Martins, ainda, e outros corredores, e outros bons corredores. Mas pronto, mas os grandes dominadores naquela altura eram o Foco do Porto, depois foi o Sporting, depois apareceram equipas como a Sica Zal, Sica Zalacral, como o Lousa, a Lousa Trinaranjos, a Lousa está ali ao Pedelouros. Por que é que acha que nessa altura se viveu o ciclismo com tanta vivacidade e paixão que hoje em dia não se vê tão promovido até pelos mídia, pela comunicação social? Por que é que naquela altura foi tão brilhante para o ciclismo? Pois porque eu acho que as redes sociais vieram a internet e tal, os miúdos quase não saem de casa. Estou a perceber. Há menos pessoas a competir, então? Há muito menos pessoas, sim, claro que sim. Nomeadamente os jovens. Há menos pessoas a competir, então?